Então aqui não está valendo prêmio nenhum. Bom, por que a gente diminui o ritmo? A gente, os pilotos, o pessoal diminui o ritmo depois da última volta na corrida. Para resfriar, freio, motor, para o carro dar uma acalmada, literalmente. Essa experiência em si é muito bacana. Eu sempre fico bem felizão quando rola essa experiência. Então, para os rondeiros de plantão entusiastas, esse era o que faltava para completar a família Civic. Então ficou assim, versão Sport, EX, EXL, Turg e o SI. Para ter essa belezinha na garagem, R$ 159.900. Então foi isso, galera. Essa foi a brincadeira de hoje. a bordo do Honda Civic SI. Se você curtiu, deixe o seu like. Se não, deixe seu comentário aqui abaixo, tá bom? Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais, Tabuleiros Garage e Correio Veículos. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho